salve salve para quem não me conhece sou toda manhosa sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso mais um diazinho aí de ver felicidade estou adorando postar vídeo todo dia para vocês no vídeo de hoje eu resolvi reagir a clipes de música que eu já participei gente a muito famosa né gente muito musical ó é o seguinte para quem está perdido no rolê eu já participei de alguns clipes de música né de alguns cantores e a gente vai reagir a esses clipes aqui hoje eu já assisti esses clipes porque um foi gravado há quatro meses atrás e o outro foi gravado há uns 10 meses então já tem um tempinho já assisti assim ficou pronto só como faz um tempo eu esqueci e eu acredito que conforme eu for assistindo eu vou lembrando de como que foi aquele momento que eu tava gravando que eu senti e aí eu vou conversando aqui com vocês vou contando mais ou menos como é que foi dois dos clipes que eu já gravei eu gravei aqui também para o canal o making of um clipe foi com a mc mirella e a laís bianchesi e o outro clipe foi do pezão tá os dois clipes eu gravei making of aqui no canal então pra quem quiser assistir no dia da gravação do clipe eu tava lá com a minha camerazinha pra lá e pra cá então é legal também se vocês quiserem ver gente eu confesso que quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo eu pensei assim nossa tem que selecionar os clipes e tal que eu participei de vários gente tem onde que eu tava com a minha cabeça porque é o seguinte eu já fui chamada para gravar muitos clipes tipo muitos eu parei para pensar e eu acho que deu sete clipes assim mais ou menos só que eu recusei bastante um era uma pegada de casa meu teve de tudo quanto é jeito teve um que era um estilo tipo um clipe aberto com várias pessoas né como se fosse um ao vivo assim de show e não fui nesse teve dois na verdade nesse estilo né de cantor diferente teve um que era para eu fazer casal com o cantor ele era sertanejo não vou ficar falando o nome aqui mas era para fazer casal com o cantor sertanejo tinha umas cenas mó picantes assim e tal e aí eu analisei lá o briefing né vi tudo o que era para ser feito no clipe eu falei não não aceito não quero que mais teve teve um outro que era para fazer casal só que deram para ser casal com outro menino que também era de sertanejo esse era bem bobinho assim não era nada de mais mas eu também não aceitei enfim teve vários que eu não participei então na minha cabeça eu ia ter muitos clipes para reagir mas na verdade que eu gravei de fato foram três clipes tá um foi da mc que eu vou reagir aqui com vocês o outro foi do pezão que eu também vou reagir aqui com vocês e o terceiro era um que era para ser uma música do lua santana que a gente gravou esse clipe só que é esse clipe não saiu a música tá pronto clipe tá pronto eu não sei porque que não saiu quem sou eu na fila do pão para saber só sei que meu trabalho foi feito né eu ajudei a gravar inclusive eu gravei todo make me off desse clipe também só que eu não soltei aqui no canal porque o clipe não foi ao ar então não vou soltar o make off e estragar o rolê dos caras né mas assim eu acredito que ainda vai sair porque foi um trabalho bem diferente bem legal eu amei foi um dos clipes assim mais artísticos que eu fiz foi uma pegada bem diferente então eu gostei muito mas não foi ao ar gente então por enquanto reagiremos a dois clipes que foi esses outros dois que eu citei para vocês vamos começar pelo da Mirella só preciso lembrar o nome o nome do clipe é deu mole da mc Mirella com a laís bianchesi eu vou deixar o áudio da música que veio baixinho para não dar problema com o youtube vamos reagir ele o começo é ela com a laís pegada bem tipo patroas e tal com roupa com muito brilho nossa eu lembro que depois que eu saí desse clipe eu não aguentava mais não ouvi essa música porque ficava tocando o tempo todo ai que legal esse salão que elas foram fazer essa esse take nessa cena é um salão que eu frequento eu fui um clipe bem legal né tipo várias cenas eu acho muito bonito o cabelo dela né gente deixa eu só situar uma coisa aqui que foi muito engraçada nesse dia junto comigo tinha mais umas 15 20 pessoas fazendo a figuração e assim eles falaram ah vai ser uma pegada tipo de balada vocês vão aparecer no fundo dançando e tal para tá arrumadinho assim assim assado tudo bem ok aí as meninas todas assim que estavam lá pelo que eu me lembro todas fizeram maquiagem e cabelo no salão tá todo mundo super produzido eu também fiz minha maquiagem e cabelo no Diogo Guerra e depois assim meu imagina só você faz toda essa produção teve pessoas que pagaram né para fazer essa maquiagem esse cabelo e a gente não apareceu no clipe tipo zero tipo assim beleza a gente foi chamada para fazer a figuração não foi um clipe assim né ai você vai aparecer super ninguém falou isso no momento nenhum só que gente não apareceu nem um fio de cabelo teve uma cena que a câmera tava bem voltada assim para mim tava eu e uma menina conversando e elas iam pegar o resende assim de fundo né era para a gente ficar assim primeiro plano e tá focada mais um resende e a gente conversando foi nossa né agora vai aparecer que a câmera tá aqui na minha cara gente pegou tipo assim um fio de cabelo e focou ali atrás nossa na hora que eu vi o clipe eu falei não não é possível porque eu falei né para todo mundo vó gravei o clipe mãe participei do clipe aí na hora que elas assistiram gente não apareceu um fio de cabelo que tristeza ou é isso tipo assim o clipe é elas o clipe ficou super bem produzido muito legal mas não apareceu praticamente ninguém direito da figuração e tava todo mundo muito bem arrumado fico com dó das meninas que pagaram para fazer cabelo maquiagem nesse dia tipo ó tá vendo vocês não viram que eu apareci porque realmente ninguém apareceu fora eles foram os principais mas é isso esse foi o clipe da MC Mirella ó agora a gente vai para o meu próximo clipe reagir ao segundo clipe que é do Mr. Pezão fogueteiro esse clipe tá sensacional eu amei a experiência que foi gravar esse clipe foi muito incrível mesmo e nesse daqui já o foco principal é eu e ele então esse aqui eu tô na frente da câmera o tempo todo vocês vão ver meu esse clipe clipe eu achei umas 15 vezes a produção ficou foda o que que o que fez o que que também é um cara foda que eu conheci nesse dia e amei ele vou passar para a gente falar a já apareceu eu ó olha que gatinho gente tá acabando super super bom eu tinha acabado de pintar olha meu bumbuzinho meu esse clipe foi muito legal porque a gente gravou várias cenas né tipo chegando tal eu ia jogando sinuca vai aparecer aqui tem essa cena que eu tomei o sol na laje né que é o que falava na letra meu eu amei foi muito legal e foi tipo muita coisa foi no improviso sabe por exemplo a laje ele falou meu quero que ela tome um sol na laje não sei onde que vai ser essa laje arruma aí então a gente conversou com uma mulher ali da rua ela deixou liberou a casa dela pra gente foi tudo na conversação ali na hora foi bem divertido meu olha esse clipe tá muito show eu sou apaixonada eu assisti muitas vezes já olha meu olha aí tipo pegando a favela assim de fundo que legal olha meu cabelo pinto meu bumbuzinho meu puta com a sinuca esse negócio da sinuca também foi a maior várzea velho porque nem eu nem ele sabia jogar a gente foi na loucura eu fazendo negócio só pra pegar a cena mas ficou legal meu meu cabelo tava uma cor muito boa porque eu tinha pintado tipo um dois dias antes então tava com a cor super forte olha que lindo que ficou nossa e tava um calor muito grande nesse dia tô lembrando aqui eu tava de shorts de cropped só que tava muito muito quente eu lembro que tava suando e a gente andando pra lá e pra cá na hora da gravação meu mas olha a cena sério muito legal assim como eu falei pra vocês ó tanto esse daqui quanto o clipe da MC Mirella tem o making of aqui no canal mostrei pra vocês no dia que eu tava gravando então vocês conseguem até ter uma noção melhor de como que foi isso aqui é mais a reação meu eu tô lembrando tá muito nostálgico esse aqui ainda faz menos tempo né esse do pezão a gente gravou uns quatro meses atrás esse tá mais recente olha que legal essa cena e foi um dia inteirinho de gravação tipo a gente foi pra lá cedinho e terminou bem tarde era umas a gente foi pra lá tipo assim umas dois da manhã eu acho que terminou umas seis e meia por aí meu olha isso aí foi bem nesse horário que a gente terminou ele pegou o último take assim a gente comeu foi embora a gente vai almoçar nesse dia era umas seis e pouco da tarde foi bem pauleira assim não deu pra respirar mas foi bem legal gente peguei o celular aqui pra finalizar o vídeo minha câmera acabou a bateria então por isso que talvez esteja um pouco diferente a imagem mas enfim esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado como eu falei ao decorrer do vídeo foi mais pra tipo reagir a esses clipes depois de um tempo né porque fazia muito tempo que eu não assistia e assistindo eu comecei a lembrar de como que foi no dia foi bem divertido se vocês quiserem acompanhar o making of foi postado já aqui no canal desses dois clipes tá no making of vocês conseguem ter uma noção melhor de como que foi porque eu mostrei tipo em tempo real como é que estava acontecendo antes de começar a gravação durante a gravação depois quando eu cheguei em casa que eu dei meu feedback tipo o que que eu tinha achado assim aquela emoção do momento foi bem legal mesmo e o terceiro vídeo que eu falei pra vocês que eu participei terceiro clipe né eu não soltei nada aqui ainda e também não reagir porque o artista né ele não soltou o clipe então não tem como eu mostrar e nem falar dele mas eu acho que em breve sai e aí vocês vão acompanhar também porque eu gravei o making of desse dia entendeu que eu levo meus dodo lovers comigo foi isso espero que vocês tenham gostado deixem aqui nos comentários ideias de vídeo porque nesse mês como eu tô postando vídeo todos os dias vai dar pra atender aí os pedidos de vocês então comentem aqui o que vocês querem ver no canal que eu trago beleza um beijo e até amanhã tchau 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 tchau